Fala galera, Evandro Fuzari com mais vídeo pra vocês, hoje direto e reto, sem introdução, sem ficar enrolando, direto ao ponto Eu vou falar pra vocês aqui uma coisa bem interessante que aconteceu comigo, eu já estava na dúvida Vou contar um pouquinho de uma história pra vocês, o que vem acontecendo com o canal nesses últimos tempos Quem já me acompanha há um bom tempo deve ter percebido, quem é novo continua assistindo somente um ou outro episódio do canal Mas quem assiste todo dia deve ter notado algumas diferenças que aconteceram aqui no canal A primeira delas foi eu dedicar somente quinta-feira a falar de mangás um pouquinho obscuros, trazer novidades pro pessoal Por que eu escolhi isso? Porque eu estava colocando mangás todos os dias e eu vi que as vezes o pessoal não gostava Então decidi deixar somente pra um dia pra trazer novidades, mangás que vocês não conhecem, aqueles mangás que ficam ali na obscuridade, desconhecidos Então por isso que virou a Manga Quinta Segundo ponto foi que sexta-feira se tornou uma sexta-piece, eu só falo do capítulo de One Piece Então faço ali um breve resumo, um review do episódio, coloco um pouquinho do meu ponto de vista Então sexta não tem nenhum outro tipo de vídeo somente de One Piece A principal mudança do canal foi essa, vocês viram que ficou quinta e sexta como dois dias fechados Pra me apresentar um conteúdo interessante pra vocês Então você sabe, quinta que vem já vou pegar uma indicação de leitura Opa, tem capítulo de One Piece, vou lá ver o que o Evandro tá falando, tá falando um monte de besteira Você fala demais, amigo E só que isso acabou causando uma coisa bem interessante no canal, o que me deixou muito na dúvida Eu conversei com bastante pessoas, eles sempre me deram ótimos conselhos, mas eu estou muito na dúvida O que aconteceu? Segunda e terça e quarta eu fiquei meio que sem direção de que conteúdo colocar pra vocês Já estava falando de mangás na quinta, estava falando de One Piece na sexta Eu não queria trazer muito One Piece pro canal, porque eu sei que tem muita gente que está aqui comigo Justamente sobre o mangás, né? O mangás foi um pouco falado, pouco conhecido, alguns autores também desconhecidos Então essa galera eu nunca vou desapontar, nunca vou deixar de falar dessas obras E tem a galera que só vem pela One Piece na sexta, né? Que adora lá falar sobre One Piece, é mega fã E também não quero desapontar, não vou deixar de falar de One Piece Só que não quero abrir ramificações e ficar falando muito somente dessas coisas no canal Então eu tento trazer tops animes, tops alguma coisa Mas fica uma coisa, sabe quando você faz o Wii e coloca o pingo fora? Está tendo um pouco de disparidade no conteúdo e eu fico nessa dúvida Às vezes eu faço um conteúdo até interessante na segunda, na terça, tem pouquinho a view Os Vale Apenas vão continuar também, tem lançamento de mangás e eu vou estar sempre trazendo Só que eu estou confuso do que trazer pra vocês nos outros dias da semana Porque afinal de contas trazer só conteúdo aleatório, eu sei que acaba afastando um pouco A galera acaba ficando, a galera acaba procurando outras coisas, né? Porque você traz sempre o conteúdo e eu falo, ah pô, essa semana eu vou fazer um Shoujo Depois eu vou fazer um Top 5 Animes Battle Shonen Depois eu vou fazer um Top 10 Mangakás Fica uma coisinha um pouco confusa e eu queria direcionar o canal Tendo uma programação todo dia que você sabe, pô, hoje tem uma coisa legal Hoje tem outra, hoje tem outra e hoje tem outra Então eu acabei ficando nessa grande dúvida do que trazer pra vocês Aí eu estava meio um pouco desanimado, muita correria no trabalho Roubaram a minha câmera, já falei pra vocês no outro vídeo, estou usando uma câmera emprestada Então isso acabou por até me desanimar bastante de continuar Porque eu batalhei bastante pra comprar essa câmera Você sabe que a situação não está legal, a situação financeira está complicada Então, puta, eu fiquei bem triste porque era uma câmera novinha Tinha três meses de uso, foram quase dois anos juntando ali de pouquinho em pouquinho Pra eu poder comprar, pra voltar pro canal, o canal já está indo pra um ano aí do retorno dele Mas eu já estava juntando há um bom tempo antes, porque eu já estava com ideias de voltar E infelizmente eu perdi minha câmera e isso me desanimou bastante aí De continuar gravando, porque eu não tenho outra câmera Que velha que eu tinha, eu vendi pra enterar pra comprar essa Ok, falei bastante, se você chegou aqui, parabéns você, é um guerreiro Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu queria explicar pra vocês um pouquinho da mágica, né, dos animes e dos mangás Eu já sou um cara que tem uma idade pouco mais avançada do que a maioria de vocês Já estou nisso daqui desde, sei lá, 94, Cavaleiros do Zodíaco Foi a fagulha pra mim estar aqui hoje Então são mais de 25, quase 30 anos aí, nesse mundo de animes e mangás A minha coleção também já tem mais de 20 anos que eu coleciono, é muito tempo Eu não me considero otaku, não gosto desse tipo de rótulo Se você utiliza, não tem problema nenhum, mas eu não gosto Então não me considero, eu sou uma pessoa que gosta disso, gosta desse mundo Já expliquei em outros vídeos pra você E por que que tem essa mágica, o que que faz tão especial o mangá e o anime É a descoberta de coisas que ainda podem nos surpreender Confesso pra vocês que ao longo do ano, você vê vários animes, né, tem as temporadas Dificilmente um ou outro anime é aquele que fala, uau, adoro esse anime Então sempre tem aquele que você fala, ah, é mais ou menos legal, vou assistir, continuo Pega o mangazinho aqui, lê ali, lê ali também Só que sempre tem ali aquela coisa que te surpreende Eu, por exemplo, nos últimos anos, virei fã assumidaço do Boit, né, do Boit, como você preferir falar Eu achei esse autor magnífico, o jeito que ele escreve, ele brinca, ele desenha demais Eu vou fazer um review depois de hotel dele, vai vir Dr. Stone, que ele desenha arte, Sanken Rock Mas eu virei um fã assumido desse cara, que eu desconheci até alguns anos atrás O pessoal me mostrou, depois eu fui conhecer todas as obras possíveis dele Mesmo que não tenha nem inglês pra ler, eu dei um jeito de conseguir pra mim estar lendo Então desperta aquela chama, você fala, nossa, ainda tem bons autores aparecendo E aí chegamos no anime que fez, eu tô gravando esse vídeo aqui, que é Boku no Hero Tá, Boku no Hero, como é que eu posso dizer, é um anime que me surpreendeu muito É um dos meus preferidos atualmente, se não o preferido aí na parte de Shonen Claro que o One Piece, pô, o One Piece já tá na minha caminhada também, mais de 20 anos Então eu nem considero porque o One Piece é outra parada Mas dos atuais aí, depois que acabou Naruto, Dragon Ball, tudo que vem passando Sem dúvida nenhuma, Boku no Hero é um anime de mais excelência da atualidade Eu não estou acompanhando o mangá, estou vendo pelo anime lá na Crunchyroll E eu acho fantástico as cenas de batalha, o desenvolvimento, as referências a super-heróis E acabei me tornando um grande fã dessa série E ontem assistindo o episódio 61 de Boku no Hero Teve uma das lutas assim mais fantásticas Mas quem assistiu sabe do que eu tô falando Que foi a batalha do Shonen Midoriya contra o Shonen Bakugo Foi uma cena de lutas assim sensacionais Os dois demonstrando o seu poder ao máximo Que aquilo me fez despertar a fagulha novamente Eu falo, uau, eu com tantos anos aqui ainda consegue um anime que é voltado para o público jovem Me deixar desse jeito, me deixar desconcertado Com a forma que é contada a história, a amizade dos dois A admiração pelo All Might, que é o herói mais poderoso A rixa que eles tem para tentar se tornarem os heróis mais poderosos Por conta desse episódio eu tive que tomar uma decisão Porque por mais que eu faça um conteúdo para entregar para vocês Tem que ser uma coisa prazerosa para mim Então eu queria falar para vocês que eu vou acabar encaixando Um review de episódios de Boku no Hero Eu não sei se vai ser da anime porque deve estar acabando já essa terceira temporada Apesar de eu achar um anime fantástico A ambientação das lutas, a trilha sonora é sensacional Então talvez eu acabe encaixando reviews de mangás Se você é um cara que não gosta, não acompanha, não gosta Não fica preocupado porque eu vou trazer outros conteúdos que você gosta Essas indicações, mas isso tudo vai continuar, fique tranquilo Mas eu preciso começar a colocar Hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou fazer tal coisa Hoje tal coisa e hoje tal coisa Eu não quero deixar um conteúdo aleatório Eu não quero chegar, por exemplo, na terça-feira e falar O que eu vou fazer amanhã? Deixa eu procurar alguma coisa aqui Tentar escrever um roteiro Ou alguém me mandou e fazer uma coisa aleatória para vocês Então eu quero deixar as coisas bem segmentadas Como se fosse realmente um programa de televisão de entretenimento Você sabe que na terça-feira vai ter X entretenimento Você não fica ali, dá um F5 e fala Ah, isso aí eu não gosto, vou para o próximo Não, você sabe o dia que você vai vir aqui no canal e vai curtir Se você vier todos os dias Muito obrigado, acabou de ganhar um vale-lame lá na Liberdade É só me encontrar lá Então é isso galera, falei bastante Só queria explicar para vocês um pouquinho A situação que o canal vem se encontrando O canal se tornou uma coisa que agora eu não consigo mais parar Eu tenho que tentar melhorar sempre mais Eu gravo sozinho, eu edito sozinho É bem complicado, eu não tenho conhecimento nessa área Você sabe onde o canal cresça bastante Para eu ter um cenário melhor Uma pessoa que me ajude com roteiros Enfim, quem sabe a gente consiga trazer um conteúdo mais interessante Para vocês Que são o que fazem o canal Eu só sou o Cone aqui na frente Vocês que mandam aí Ok galera, então é isso aí Anunciado, o Boku no Hero acaba de entrar Para a programação do canal Se você não acompanha o Boku no Hero Eu recomendo que você procure ali as melhores batalhas do anime Só para você ter ideia de como que é Esse anime está fantástico Pouco fanservice EX0 Tem um desenvolvimento de história muito legal Bem mais maduro Deixa ali nas entrelinhas Que ele pode vestir uma coisa bem mais madura Menos principalmente pelo relacionamento desses dois amigos Dá indícios que um vai acabar se tornando vilão Até pelo gênio dele Ele é um cara muito furioso, não suporta, não aguenta Que o outro está subindo próximo dele Então é um anime bem diferente Bem construído Bem roteirizado Bem desenhado Eu recomendo que você comece a acompanhar Essa semana eu vou pegar Vou detonar o mangá Para me chegar nos últimos capítulos E aí vamos lá Tá bom galera Espero que vocês tenham gostado Nossa, eu falo demais Quando eu me empolgo Tá aparecendo aqueles primeiros vídeos Que o pessoal ficava me chamando de João Kleber Eu não parava de falar Mas é isso aí Obrigado por assistirem Se você tiver qualquer comentário Qualquer crítica Pode mandar nos comentários Manda no e-mail Fica à vontade aí Quiser me chamar no zap Lá no facebook No instagram Aliás, segue no instagram Logo logo eu vou estar fazendo sorteio Daquele mangá de One Piece Aproveita Eu nunca falo para me seguirem Mas enjoy Segue lá E é isso aí Quem faz aqui São vocês Se tiver claro uma negativa E ninguém assistiu Eu vou acabar tirando E vou colocar uma outra coisa Até a gente achar o que realmente Atrai vocês O que vocês gostam Porque por mais que eu goste Vocês tem que gostar também Por enquanto é isso Obrigado por assistirem Se curtiu aí Banda um like Eu acho difícil Porque eu falo muito Compartilha com os amigos Chama eles aqui Para o canal Valeu Até os próximos vídeos E fui Tchau 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 Tchau